Então, vamos lá. Bem, eu sempre trago aqui para vocês a pegada do Python. Então, o Python é fundamental para você aprender a trabalhar com a ciência de dados. E aí, galera, a parada é a seguinte. A programação Python tem ali um conjunto de ferramentas que nos ajudam a fazer aquela compreensão que a gente precisa ter dos dados. Poxa, Eduardo, mas eu estou começando agora, cara. Eu nem sei o que eu preciso aprender dos dados para que eu possa fazer um trabalho preditivo, para que eu possa fazer a ciência de dados que estão me pedindo para fazer aqui na empresa. Cara, de boa. Então, vamos começar aqui que eu vou te mostrar agora o que você precisa fazer. Trouxe algumas, tá bom? Algumas. Isso aqui são só algumas das etapas que Eduardo gosta de focar no processo de aprendizagem e aplicação prática da análise de dados, tá bom? Por que você vai entender que é simples, né? E por que o cientista de dados é mais valorizado? Porque o trabalho da análise de dados, ela é mais simples do que o trabalho do cientista de dados, quando você olha a essência da técnica que você precisa ter, tá bom? Ó, aqui estão o hall de atividades que eu considero que o analista de dados ou que o cientista de dados precisa fazer nessa etapa inicial do trabalho dele. Para quem está começando agora, eu gosto de falar que a ciência de dados, ela está dividida naquilo que eu chamo de pipeline, que tem seis etapazinhas, né? Seis etapas bem, bem distintas. O trabalho do cientista de dados vai ser a criação de alguma coisa que vai resolver o problema da empresa até a entrega de uma aplicação ou sistema que se utilize de machine learning e IA para resolver esse problema. A primeira coisa que a gente faz é a identificação do problema de negócio. PN, problema de negócio. Já anota aí. Primeira fase é PN. É você saber qual é o problema de negócio. A segunda etapa já é você analisar os dados. E para você saber fazer a análise de dados, você vai precisar fazer essas atividades que estão aqui. Se você não souber utilizar algumas dessas ferramentas ou fazer algumas dessas atividades, você vai estar aí indo para uma guerra com pouca munição, saca? Você vai para a guerra com pouca munição? Então, é muito melhor você aprender esse rol de passos aqui para você saber entrar nessa guerra aqui, que é a guerra da análise de dados. Depois, você vai passar para a etapa onde você conheceu os dados e analisou os dados. Agora, você precisa processar esses dados, transformar, fazer limpezas, né? Então, aqui está o processamento de dados, que é a terceira etapa. A quarta etapa, você, depois que trabalhou os dados, você utiliza IA, inteligência artificial. Você vai usar Machine Learning, você vai usar Deep Learning, você vai usar API, API da OpenAI, chat EPT, turbo, 5, 4, 5 ainda não, né? Estou fazendo ainda, mas estamos usando também. O que tiver disponível via API, a gente vai usar, né? Então, ó, IA, o que mais? Na parte 5, a gente vai fazer o trabalho de avaliação dessa IA que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo o trabalho de monitoramento, a gente vai estar fazendo o trabalho de visualização, a gente vai estar olhando, observando tudo que a gente criou, monitorando, avaliando, olhando as métricas. Para quê? Para depois que a gente der o check nessa fase, a gente fazer o que a gente chama de deploy. O deploy é a entrega, né? Do app, da aplicação, do sistema. E aí, existem N bibliotecas e frameworks aqui, para cada uma dessas etapas aqui. Então, se eu vou fazer o processamento de dados, eu vou precisar trabalhar bastante com algumas bibliotecas que me ajudem a fazer isso. E quando eu falo biblioteca, pacote, pacote Python. Eduardo, não conheço Python ainda. Relaxa, vou trazer o Python aqui para você. Já entra aí, já escreve aí. Eduardo, não conheço Python ainda. Só para eu saber, tá bom? E geralmente a galera que me acompanha, a galera que já tem um conhecimento, já sabe ali trabalhar com os dados, ainda que seja de forma bem primitiva, mas sabe. Mas se você não souber, já avisa aí que eu fico ligado aqui e eu entro num contexto um pouco mais profundo, tá bom? Então, aqui tem um hall de bibliotecas que são importantes aqui. A parte de análise de dados, a mesma coisa. Tem um hall de pacotes que vão te ajudar a fazer análise de dados. Visualização de dados, a mesma coisa. Modelo preditivo, Deep Learning e Machine Learning, mais algumas bibliotecas, frameworks e pacotes. Olha a beleza do Python, né? Hoje, o Python é a melhor linguagem de programação, a melhor ferramenta para um cientista de dados fazer o trabalho dele. Tá bom? Por quê? Por conta disso, por causa do ecossistema, de funcionalidades que tem. Melhor, de forma gratuita, né? Olha que fera, né? Um ecossistema gigantesco e ainda de forma gratuita. E, é claro, para fazer tudo isso, eu vou fazer essa parada para resolver o problema de negócio. Então, quando você olha para cá, para essa tela, você olha e fala assim, caraca, beleza. Eu vou aprender a analisar, processar, criar modelo, fazer a avaliação e fazer a entrega do sistema. Para quê? Para resolver tudo que está aqui nessa primeira fase. Então, para você entender como você faz uma boa análise de dados, você já tem que entrar entendendo qual é o problema de negócio que você precisa resolver. Eduardo, às vezes, a empresa não tem nem claro para ela qual é o problema de negócio. Ela só sabe que ela pode utilizar os dados para fazer alavancar a tomada de decisão. Isso já é alguma coisa. Está tudo bem, já é alguma coisa. À medida que você for avançando nas entregas, você vai mostrar para a empresa em outras decisões que ela pode tomar com base na tecnologia dos modelos preditivos. Isso é muito normal. Eu faço consultorias para empresas no Brasil inteiro e, independente do faturamento dessa empresa, eu vejo que o nível de maturidade em dados ainda é muito baixa. Beleza? É muito baixa. Então, estou precisando de muita gente para me ajudar aqui. Inclusive, isso é um outro grande benefício do cientista de dados é que ele pode ter múltiplos, múltiplas rendas, múltiplas funções. ele pode trabalhar com consultorias, ele pode trabalhar como um consultor, como um mentor, como um colaborador. Não tem muito aquela coisa de antigamente, de ser só seletista, CLT, estou vinculado a uma empresa e pronto, acabou. Saca, não tem muito disso. E eu estou precisando de ter, cara, não dou conta de entregar ali o meu empenho em todas as empresas que eu gostaria. Eu até faço algumas escolhas. Por quê? Porque eu acredito que tem ausência de profissional. Acredito e vejo que há ausência de profissional. Tá bom? Então, vamos, escreve aí, você cientista de dados, porque eu quero te preparar para essa parada. Contei aqui quatro, oito, onze atividades que são importantes aqui para você fazer análise de dados. Beleza? A primeira coisa é, bem, quando você vai entrar num projeto e você precisa fazer a resolução de algum problema de negócio dentro da empresa, seja, eu quero fazer uma avaliação dos meus clientes, eu quero fazer uma avaliação dos meus produtos, eu quero entender ali por meio da estatística como que estão as minhas vendas. Cara, qualquer que for o problema que você vai ajudar a empresa a resolver, tudo começa com o que que significam os dados. O que que significa o dado que está armazenado? A coisa mais básica, talvez para você que já está um pouco mais avançado, isso é óbvio, mas para quem está começando não é. Então, imagina que você entra numa empresa e ela tem um grande banco de dados e dentro do banco de dados ela guarda a informação dos clientes, ela guarda a informação dos produtos, ela guarda a informação dos serviços, ela guarda a informação dos funcionários e assim vai. Uma quantidade infinita de tabelas com N informações. Então, qual é a pegada disso tudo aqui? A pegada é que para você resolver o problema da empresa você vai precisar aprender a acompanhar e interpretar o significado das variáveis. E nem sempre a empresa vai ter uma maturidade avançada a ponto de trazer toda a documentação que você precisa para explicar o que que é cada um dos dados que estão armazenados. isso é muito normal. Então, o trabalho de análise de dados para você trabalhar como um cientista de dados, ele já começa em você interpretando o que que significam as variáveis. Eu coloco data set porque para quem está começando o data set é a tabelinha, a planilha, beleza? A tabela, é o data frame, data set. E aí, esse trabalho de entender as variáveis, para quem já começou essa parada pode achar até a bobeira, né? Ah, pô, claro que eu sei que é só jogar um info ali para ver as variáveis, se eu estiver usando o SAS, fazer o PROC CONTENT, se eu vejo o que significa cada coisa, mas o buraco é mais embaixo, né? Existem N informações que muitas vezes elas estão disfarçadas dentro dos dados das empresas, dentro dos dados das colunas que estão no seu data set. E como é que você faz para interpretar tudo isso, Eduardo? Compreendendo o significado de cada uma das variáveis, né? Documentando essa parada se ela não está documentada, esse é o primeiro trabalho, talvez é um trabalho cansativo, né? Às vezes você vai encarar aí bases com centenas de colunas, e isso é super normal, e está tudo bem, né? Você só tem que ser CD PRO, tem que ser sangue no olho, tem que chegar lá e fazer essa parada, né? Você tem que compreender exatamente o que significa cada coisa, porque o seu trabalho, a sua conclusão, vai depender disso, né? Depois que você compreende isso, você vai analisar outras coisas, como o tipo dos campos, né? O que significa cada campo, né? Você vai... Se você não olha os tipos dos campos, depois você não consegue passar para essa segunda etapa aqui, né? Que é, quando você vai fazer estatística descritiva dos campos, ou seja, das informações, você precisa saber qual é o conteúdo daquele campo, né? Você está falando de um campo que traz os valores das vendas, ou você traz, você está avaliando ali as categorias de produto que a empresa tem, a tomada de decisão que você vai ter aqui para fazer análise da estatística descritiva, você já começa, já começa tendo que descobrir quais são os tipos de campos, né? Para você... Opa, peraí, se eu vou fazer uma estatística de um campo numérico aqui, não faz sentido eu ficar dando uma frequência, uma tabela de frequência, né? Pessoal, se você fazer uma tabela de frequência para um campo de valor, saldo na conta do cliente, cara, vai dar algumas centenas de milhões, dependendo do que você encontrar aí da sua base de dados, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Essa parte da estatística descritiva depende dos tipos de campos que você está analisando. E aí, depois que você entra aqui para fazer essa análise, o que vai acontecer? Você vai fazer um trabalho de visualizar esses dados. Aí, você entrou na tabela, né? Aí, tu foi lá e viu o que que tu viu lá. Ah, opa, eu olhei, vou pegar um exemplo aqui qualquer, tá bom? Ó, eu peguei lá o tipo de produto lá que vende lá no dia a dia, as frutas. Olha lá, apple, pera, várias outras coisas aqui, strawberries, graphs, tem várias coisas. Como que eu posso acompanhar de forma visual ali a distribuição das vendas ao longo de alguns anos? Cara, por meio da visualização. E aí, quando eu falo visualização, entenda aí, gráficos, netbooks. análise de dados, ela é mais completa quando a gente se utiliza uma forma mais visual e intuitiva para compreender essa parada. Tá ligado? Né? Então, por isso, a importância de você fazer a visualização de dados. E aí, depois que você acompanha essa visualização, ela pode ser de algumas formas, né? Ou ela pode ser univariada, eu estou olhando simplesmente uma variável só, aqui eu estou acompanhando, aqui eu estou acompanhando a variável frutas, né? Estou acompanhando a variável frutas, e aqui eu estou avaliando a variável quantidade, estou olhando uma variável só, estou acompanhando a variável frutas. Mas, Eduardo, se eu quiser olhar frutas, junto com época do ano, né? Com inverno, verão, outono, mais categoria de cliente, aí você está partindo para um outro tipo de análise, que é a análise multivariada, né? Está aqui embaixo, a análise multivariada, a bivariada, é só se eu estiver olhando duas, né? Então, se eu olho ali a variável, a variável renda e a variável risco, eu estou olhando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Estou fazendo uma análise bivariada. Isso aqui é o trabalho inicial de análise de dados. É, por meio disso aqui, ainda tem outras coisas, tá? Eu trouxe só algumas coisas aqui, mas, ó, o que eu lembrei aqui, né? A parte que a gente entra para trabalhar no SQL, né? Os agrupamentos e sumarizações. Isso aqui entra aqui também. E depois que eu faço toda a análise de todas as variáveis, o que vai acontecer aqui? Eu faço a análise e aí depois que eu faço a análise, eu vou querer compreender os grandes números, né? Dos meus clientes, dos meus produtos, dos meus serviços, das unidades aqui da minha empresa. Tá ligado? Consegue compreender? Não sei se está claro para você. Aí, eu vou e preciso ter uma, um valor, um pouco, um valor não, uma análise um pouco mais profunda, que é, beleza, já sei o que que significam esses campos, já conhecia aqui por meio da visualização gráfica, qual é a distribuição desses dados. Eu já fiz algumas, alguns agrupamentos, algumas sumarizações, né? Agora, o que que eu posso fazer mais? Eu posso fazer mais algumas coisas. Então, eu vou verificar se eu tenho todos os registros nos campos, se tem algum cliente que não tem alguma informação. Boa tarde, Jones. Beleza, men? Tamo junto? Tô no YouTube aqui também, tô falando aqui, tô aqui contigo no Instagram, e tá valendo. Quem quiser vir pro YouTube, youtube.com.br ciências dos dados, aqui eu tô compartilhando a tela, beleza? Aí, ó, eu quero, né, eu decidi avaliar os dados, agora eu preciso compreender se esses dados, eles estão completos, se eles não estão com ausência de informação, e aí que tá essa análise de missing, análise de valores duplicados, análise de valores extremos, né? Muitas vezes você tem um valor muito extremo, você fala, caraca, meu negócio tá indo ruim, tá indo de mal a pior, e na verdade é um outlier, alguma coisa que entrou errado aí na sua análise, que você vai precisar excluir, ou fazer um tratamento pra não perder o dado. Consegue compreender? Então, olha só, agora, depois que você faz agrupamento e sumarizações, você ainda pode fazer algumas outras coisas, análise de tendência. É, e quando eu falo análise de tendência, não precisa nem ser aquele trabalho preditivo, né, de avaliar a série temporal, a série de tempo ainda, né, pode ser simplesmente você olhar e falar, eita, ferro, tô vendo claramente que tá caindo, eita, tô vendo que tá subindo, eita, tô vendo que tá estagnado, eita, tô vendo que esse trem aqui parece uma, tá indo pro céu, tá mirando pro céu, é exponencial. Então, a análise de tendência, ela mostra isso pra gente também, que meio que se junta ali com a análise da visualização de dados, né, analisar tendência, você tá olhando, fazendo uma análise gráfica, de certa forma, né, então, você tá fazendo uma visualização. Então, isso aqui são as grandes macroatividades que você precisa fazer ali na análise de dados. Agora, a análise de dados. 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 Obrigado.